Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dejane Lopes e estou aqui para comentar os meus 50 filmes favoritos da temática lésbica. E já vamos ao nosso próximo filme. Thelma é uma coprodução de 2017 entre Noruega, França, Dinamarca e Suécia. Suas gravações foram realizadas na cidade de Oslo, capital da Noruega. Os noruegueses Skiewald e Joachim Trier são os criadores roteiristas. O filme se passa na época atual. Thelma é uma adolescente cristã que se muda para a capital, onde vai cursar faculdade, vivendo longe dos pais. Como todo jovem, Thelma quer se encaixar num grupo. O grupo de colegas da faculdade participa de festinhas, bebe e fuma, coisas que Thelma não costuma fazer. Mesmo assim, ela tenta se entornar fazendo o mesmo. Logo, Anja, sua colega de faculdade, demonstra interesse por Thelma, sentimento no qual ela é correspondida. Mas esse sentimento faz com que Thelma volte a sentir sinais de sua paranormalidade. Sinais estes que haviam se manifestado apenas na sua primeira infância, trazendo um grande trauma para a família. Na época, Thelma foi tratada com medicamentos fortes e os sintomas e estranhezas haviam cessado. Na investigação médica, pelas causas do que Thelma voltou a sentir, ela descobre que sua paranormalidade é genética. Uma nova tentativa de seus pais para tentar inibir estes sinais da filha faz com que Thelma descubra como controlar seus poderes. O que vai acontecer a partir daí, deixo para você descobrir. Thelma aborda muito mais a paranormalidade da personagem que sua homossexualidade. Tem boas atuações, boa direção e um roteiro impecável. Envolve a polêmica do discurso religioso e como este é usado para guiar comportamentos. O filme tem um início impactante e instigante. Atualmente está disponível em pelo menos um dos principais streamers de vídeo do mercado. Então, boa sessão pipoca e até o comentário do próximo filme.